Aqui eu tenho um código em CSS, que é uma linguagem de estilo. Eu já expliquei isso. Inclusive, eu vou deixar um link na descrição, porque eu expliquei esse código todo. Aqui tem a linguagem CSS, PHP. Eu já expliquei isso. É a linguagem que vai criar os botões, que vai colocar a cor dos botões. Se você olhar aqui, tem color. Por exemplo, você tem um padrão, tem uma tabela de cores. Isso no código do ESP32. Onde eu mostro como fazer um carrinho, eu explico todo esse código.